Ah, tô tomando antidepressivo pra demorar mais. Eu tô tomando ansiolítico. Normalmente eles vêm tomando ansiolítico ou antidepressivo, que são remédios descontrolados, né? Pra tentar demorar mais. Então, as pessoas estão muito em busca desse instantâneo. Então, do sexo deve ser a mesma coisa. As drogas, né? As drogas, elas dão alegria instantânea, né? E se a gente falar das drogas do sexo, é aquela coisa imediatista também, né? Ah, tô tomando antidepressivo pra demorar mais. Eu tô tomando ansiolítico. Normalmente eles vêm tomando ansiolítico ou antidepressivo, que são remédios descontrolados, né? Pra tentar demorar mais. Ou usa medicamentos... Usam pra isso também? Usam pra isso, né? Chocada. Qual a sua opinião sobre? Olha, é a mesma coisa. Existe remédio que te ensina a ter controle? Você vai ficar usando muleta até um tempo, depois tua perna não vai curar. Você vai continuar... Não, eu falo assim, sua visão em geral sobre... Minha visão geral de medicamento, que eles podem ser benéficos, sim. Porque eu trabalho com os urologistas e muitos pacientes estão usando a medicação. E a gente faz um desmame. A partir do momento que ele começa a ter controle absoluto, cabecinha de cima mandando na cabeça de baixo, começa a ter controle, domínio, segurança, autoestima melhora, esse cara, ele vai desmamar dessa medicação. Mas tem que fazer o tratamento aqui também. Mas é o tratamento que a gente faz. Mas aí o que eu te digo é o seguinte, é igual medicamento pra induzir ereção, pra facilitador de ereção. Vamos falar aqui dos nomes comerciais que existem, né? Ah, o Cealis, o Viagra... Essa medicação, hoje, passou a ser de uso recreativo. Todo mundo acha que, assim, tomei, vou lá e tal. Chega o momento que você, psicologicamente falando, você cria uma dependência. Sim. Se eu não tomar, não vai funcionar. E realmente não vai funcionar. Não é porque o medicamento funcionou. É porque você pensou que não vai funcionar, não vai funcionar mesmo. Você fez o bloqueio. Você já tá se condicionando a isso? É, e o bloqueio acontece, tá? É, e o bloqueio acontece.